E aí galera, bom dia, bom dia, bom dia, está no ar mais um carro céu animado, que beleza, vamos acordando, vamos acordando, vai, aquecendo, tem que aquecer Priscila, vai, aquecendo o corpo, aquecendo a cabeça, sabe o que é muito bom? Bom, quando você levanta da cama, você faz aqui, para o lado, para a frente, para trás e depois para cá, depois para cá, aí você enche com o braço lá no alto, pronto, mas você sabe o que você faz também? Você vai lá na cama da sua mãe e do seu pai e fica pulando para eles acordarem também, entendeu? Isso é a melhor coisa, aí se não acordar, pega água e joga. E outra coisa, você se aquece, você se aquece, você acorda todo mundo, aí todo mundo fica acordado na frente da TV assistindo a gente, está vendo? Bom, o legal é ganhar um celular, certo? Você aí ficar falando, mãe, eu quero minha liberdade, eu quero meu celular, sua mãe e filho, você é muito novo, não, 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 Novo som do japonês Que vai dar Playstation 3 Muito bem, vamos começar o carro Seu animado assim com essa prova Pra ver se você, ó, tá inscrito Decorando vai ter daqui a pouquinho, não é verdade? Deixa eu ver o nosso painel Aqui, ó, completo, futebol, ciclismo e natação O próximo talvez vai ser basquete Que é o que tá melhor aqui na votação agora Muito bem, vamos ver se completa hoje Ou até quarta-feira, vamos ver, né? Alô? Alô? Quem tá falando? Kathleen Tudo bem, linda? Tudo Você tem quantos anos? Dez Dez anos, como foi seu final de semana, foi bom? Foi Você aproveitou? Aham Você foi votar com seus pais? Foi Quando eu era pequenininho, eu adorava de eleição Eu vi no seu Twitter, eu estou aqui Eu tive que acompanhar meus pais, né? Não, eu vi, Priscila, você colocou Eu estou dentro do carro, né? Estou dentro do carro, é exatamente isso Muito bem, Kathleen Então, já que o seu final de semana foi bom Que você descansou bastante É óbvio que você vai conseguir decorar tudo, né? Aham Então, tá bom Qual esporte você gosta aqui do painel? Vôlei Você gosta de vôlei? Você gosta mais do vôlei de quadra ou de praia? De quadra De quadra? Então, prova Muito bem, então vamos começar a prova Maravilha Decorando é um Então é um, é dois, é três E já Uhul, parabéns Muito bem, agora acabou o tempo E agora você vai falar pra gente Qual é a cor número um, Kathleen? Fala aí Qual que é a cor número um? Cor número um? Verde Verde Verde? Ó, tem que ser na mesma ordem que você viu aqui, tá? Tem que ser na ordem daqui, hein? Bom Ela não disse nada, tá? Dois Cor número Azul Hum Vai lá, continua Três Verde 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 Eu acho que ela消ou só o primeiro e depois aí tá indo tudo certo Vai lá, continua Rosa Rosa Isso ồninha Vividinha Cinco Cinco Branco Branco Ai, ai, ai E eu acho que ela vai para o rolê. Seis. Amarelo. Amarelo. Uhul. Amarelo. E o último. Sete. Azul. 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 Ai, será, Kathleen? Muito bem, hein? Será que são dois azuis? Não sei. Vamos, Cogê. Então, é um, é dois, é três e já vamos lá. Número um. Errou. Número dois. Acertou. Três, quatro, cinco, seis. Acertou tudo. Muito bom. Nossa, eu sou eu, é o primeiro. Então, pronto, já vai para o rolê. Então, vai poder ganhar um turno. Parabéns. E acertar o número um é o mais fácil, né, Priscila? Bom, ô, Kathleen, você quer ganhar o quê? Mil reais. Mil reais. Um ótimo prêmio. Tudo bem. Tá marcado. É um, é dois, é três e já. Aê, Marilão Pônei. Mandou bem, fofinha. Olha, Marilão Pônei. Com você. Ai, que gracinha. Olha, meu Deus. Torei. Muito bem. Beijo, Kathleen. Bom dia. Parabéns. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, está chegando o desenho maravilhoso. Prepare-se. Flintstones. Que disse? E daqui a pouco, vamos animar o cantão. Voltamos com o bonde, companhia. Vô, vô, voltamos. E o programa já começou assim, ó, legal, com o máscara que você acabou de curtir, agora vai ficar melhor ainda, ok? Ok? Demais. É demais ver o Jim Carrey fazendo máscara, né? É muito bom mesmo. Eu gosto. A andada dele é melhor, meu, pá, pá. Calma muito, está ali. Bom, além do patins, eita. Além do patins, nós temos outros prêmios também. E nós temos aqui o nosso painel que está bem legal. Bom, o primeiro mais votado foi futebol. O segundo mais votado foi ciclismo. Em terceiro, natação. Em quarto, pelo jeito, vai ser vôlei. Vôlei de quadra, não vôlei de praia. E tem o basquete também, e depois hipismo. Hipismo. Você já praticou hipismo, Priscila? Não, não. Nem eu? Não teria tanta coordenação. Hipismo, é difícil, né, ver alguém. Eu não tenho nenhum amigo que pratica hipismo. Mas é legal. E agora você pega o telefone e liga pra gente, 4002-8922. Está chegando a prova da canaleta. Antes do seu recadinho, a gente já volta com a ligação de você em casa. Roda aí. É isso aí. Agora vamos para o informe publicitário da Mattel. Ô, Priscila, você sabia que o Max 2 e o Cytron têm equipamentos especiais para cada missão? É, é verdade. Sério? Nessa missão, eles usam os equipamentos de ataque noturno para derrotar o terrível X-Troy, águia noturna. Muito bem. Mas esse X-Troy era muito perigoso, né? Claro, Priscila. Olha só. Esse monstro extrai energia de uma águia e se transforma em X-Troy, águia noturna. Olha só. Deixa eu ver. Mostra aí. Pronto, Priscila. Você viu? Nossa, que irado. Olha isso. E para derrotá-lo, Max e Cytron usam suas armas e o seu poder noturno, que faz os dois brilharem no escuro. Muito radical. Gostei, hein, Yud? É, Max 2 e Cytron, ataque noturno contra X-Troy, águia noturna. É uma aventura mais virada que a outra, gente. É verdade. Nossa, ficou demais. Olha. Juhu, voltamos. E a gente já vai assim, ó, conhecer o nosso jogador, certo? Alô. Tô bom, tô ficando bom. Alô. Alô. Quem tá falando? Maria Eduardo. Oi, Maria. Tudo bom, linda? Tudo. Fala de onde, hein? Fica na Nova Bahia. Bahia. Olha que simpatia, linda. Bahia. Muito bem. Tá certo. Linda, você vai escolher o quê? Azul ou vermelho? Azul. Linda, baiana. Azul? Tá certo, Maria. Priscila, pergunta pra ela se ela é chicleteira. Ah, é verdade. Chiclete com banana é legal, hein? O Belzinho lá, o Belzinho. Muito bem, muito bem. Agora escolhe um esporte, tá bom? Do nosso painel. Jesus da Bahia. É o vôlei de quadra. Vôlei de quadra, Yud? Marca aí pra ela. Então tá bom, fofa. Faltam três lotinhos pro vôlei de quadra ficar completo. Isso aí, o Yud vai falar com o segundo jogador e daqui a pouco tudo de volta, tá bom? É isso aí, segunda ligação. Alô? Oi. Quem fala? Fabiola. Fabiola. Tudo bem com você, Fabiola? Tudo. Só um minutinho. Ah, pronto. Ô, Fabiola, você pratica algum esporte? Bicicleta. Bicicleta. Bom, ciclismo tá completo. Você pode escolher outro esporte. Tem vários. Natação. Natação também tá completo. Tem outros. Ó, tem outros. Tem luta. Tem... Judo. Quê? Judo, Judo. Judo? É. Cadê Judo? Ali, ó. Aqui, achei. Tudo bem. Marcadinho o Judo, ok. Bom, é o seguinte, Fabiola, você vai ficar com a cor vermelha torcendo bastante, ok? É um, é dois e três. É um, é dois e três e já. O Judo está ganhando as balinhas. Quê? As balinhas. Ah, é? É bom a gente ter, porque eu não tava brincar, né? Ah, quer outra também? É, seria bom. Tudo bem, é um, é dois e três e já. Já, 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 já. Azul. Azul. E azul. Azul. E matou? Ou o azul ganhou? Eu não tô bem. Ganhou, né? Muito bem. Aê, Maria! Linda. Quatro a luz e dois vermelhos. Verdade. Muito bem, parabéns. Bom, é... Fabiola, não foi. Não foi dessa vez. Beijo, linda. Tchau, tchau. Aê, Maria, parabéns. Parabéns. Deu bem, lindinha. Maria, Maria. Maria da Bahia. Qual é o preço da roleta? Você quer ganhar o quê? É... Mil reais. Mil reais. Mil reais. Mil reais. É o é do... Calma aí, deixa eu arrumar a baiana. É o é doze e três e... Já. Uma mulher que merece amar. Pique, tureca, pariu. Jogo maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai adorar. Tá bom, lindona? Parabéns. Aê, aê, aê. É só aproveitar aí com a sua família, com seus amiguinhos, tá bom? Vocês vão gostar. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Bahia. Agora, esse desenho é arraso, arraso. Carrinho. Quero meu carro. Hot Wheels, better for five. Eu quero, Hot Wheels. Comprar meu carro. Estamos, estamos. Batalha na vó, atenção, sentido, vai! Nossa, minha veia apareceu aqui, você viu? Nossa, hein? Caramba. Vocês vão fazer isso, grita? Não, não tem. Vai, vai. Nossa, precisa, você nem veia. Bom, dá uma olhadinha no PSP. Vamos mostrar aqui, Priscila. Olha só, dá pra você... Olha aqui, Priscila. Tô vendo, tô vendo, tô vendo? Tá vendo? Tô. Dá pra mostrar pra Priscila ali do outro lado? Não, eu não tô me enxergando. Não, não, eu vou te pegar, vou te pegar. Cadê, cadê, cadê? Não tô achando você, Priscila, deixa quieto. Bom, o PSP, além do PSP, nós temos o PlayStation 3, que aí fica só lá na sua sala. É verdade. Você pode viajar o Brasil todo com ele. Muito bem, agora tá na hora de você ligar 4002-8922. E o legal que dá pra te bloquear também, né, Priscila? É verdade. Batalha Naval, alô. 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 Quem tá falando? É a Vitória. E aí, Vitória, tudo bom, linda? Tudo. Você tem quantos anos? Tenho 10. 10 anos. Vitória, o seu nome geralmente te traz sorte? Aham. Porque é Vitória, né? Vitória, Vitória. Entendeu, né? Então hoje é o dia que ele mais vai te trazer sorte, porque você vai encontrar uma marcação maravilhosa aqui no painel. Vai ganhar um prêmio muito bom, tá bom, Vitória? Tá. Você tem quantos anos? Mesmo 10, né? É. E você fala de onde? Goiás. Goiás, muito bem, Goiás. E ali do nosso painel, já pode escolher um esporte bem bacana que você gosta de praticar, tá bom? Tá. Vai lá. Eu escolho Judô. Judô. Você já praticou Judô alguma vez? Não. Não? Você tem vontade de praticar alguma, algum tipo de luta? Tenho. Só ajudou? Uhum. Vem, então tá bom. Isso. Isso ajudou? Ah, tá. Então tô ligada. Aqui ó, que mona aqui ó. Nunca lutei Judô. Vai. Ó, 5 chances aqui na nossa prova. Boa sorte. Eu sei que você vai conseguir, Vitória. Vai lá, uma letra e um número. Arrebenta, hein? Eu escolho a letra. C8. C8. Oxê. Opa, tira a água. Ih, vai. 4 chances. Uma letra e um número. Agora vai, vem. Eu escolho agora... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos ver, Vitória. Escolho. B. B5. B5. Ah não, B5 já foi. B5 já foi. Vai lá. Escolhe outro. B10. 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 É. Vai, 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 vai. Ih, 3 chances. Ah, vai lá, continua. Agora vai. Continua, agora vai. Letra D. D de dado? É. Ah, e o número? Não, vou escolher a letra A. Vamos lá, Vitória. Ai, nossa. Letra H. H. H, o quê? H3. H3. Aí, foi. 2 chances, Vitória. Vai lá, mais 2 chances. Vamos lá, Vitória. É, 10. É, 10. Moça. Meu Deus, que sorte. Parabéns, linda. Nossa. Sorte, hein. Que sorte. Vai lá, Vitória. Você quer ganhar o quê? O quê? Vem, escolho. Computador. Computador. Tá certo. Não, é, 2, é, 3, isso. Mil reais, olha isso, parabéns. Aproveita, gasta o seu dinheiro, seja muito feliz. Olha só que beleza, que grana boa. Que vida boa. Linda, um beijo, tá bom? Parabéns. Tchau. Que vida boa. Vida boa é a vida da criançada. Isso mesmo. Na semana da Sra. Você não tá com uma vida boa. Você não pode perder, meu. Você não pode perder. A partir do dia 12 de outubro, certo? Meu Deus, é a nossa, a nossa semana, Priscila. O SBT preparou uma semana das crianças imperdível. No bom dia. Muitas novidades. No carrossel e no sábado animado. Você não pode perder. E o de Priscila Maisa. Maravilha. A partir do dia 12 de outubro. Repetindo, 12 de outubro, semana da criança, vai ser maravilhosa. Não pode perder. Ok, então beleza. Prepare-se, porque agora está chegando bem. 10 forças alienígenas. Daqui a pouco a gente vai... 12 de outubro, semana da criança, vai ser chegando. Coloca lá no site do SBT. Eee! Voltamos! E agora... Ah, eu não escutei a música aqui. Eu ouvi e tá muito fácil. Fala, 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 fala. Vou falar só uma, tá? Tá. Não, não é pra ficar nem... É pra falar mesmo. A Priscila não quer falar, meu. Ela tá muito... Eu falei, você que não ouviu nada. Não entendi nada. Olha, diz que aí já, 4002-8928, porque assim, tá fácil demais. Aí pronto, você leva aqui, ó. Maxil, muá. Já está preparado pra te defender de tudo. Muito bem, muito bem. Nós temos Maxil, Cytron. Nós temos Tóxico do Toxon. Muito bem. Eu também, esses bichos todos aí. Muito bem, agora tem misturando pra você. Então se prepara, que a gente vai falar agora com o primeiro jogador. Então fica ligado, hein? Vai. Vai. Eu mesmo? Você, você. Ah, então tá. Alô? Alô? Quem fala? Michele. Michele? Tudo bem com você, Michele? Tudo. De onde você fala, Michele? São Paulo. São Paulo. Ô, Michele, você escuta a rádio o dia todo ou mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas você sabe as bandas que estão rolando por aí, né? Aham. Você gosta de Restart, Michele? Gosta. Gosta? Restart vai estar hoje na Hebe. Vai estar eu, Restart e a Naí. Você gosta da Naí? Do Rebelde? Uhum. Gosta? Então não pode perder a gente lá no programa da Hebe, tá bom? Ô, Michele. Oi? Que estilo você mais gosta, assim, de música? Pop. Pop? Ah, eu também gosto de pop. Legal mesmo. Ô, Michele, você pratica algum esporte? Pratica. Que esporte você pratica? Hipismo. Hipismo? Uhum. Ai, que legal, meu. Primeira pessoa que eu conheço. Nossa, tô muito feliz de conhecer uma pessoa que pratica hipismo. Eu também. Ah. Parabéns. Ah, bom. Pensei que era você praticar hipismo. É, eu pratico, você não sabia? Eu pratico várias coisas ali. Eu pratico badminton, não sei fazer todos os negócios. Como é que é que é badminton? Triátil. Ah, tá tudo. É um, é dois, é três. E já. Muito bem, tá muito fácil essa música. Eu gosto muito dela. Muito bem. Número um, quem canta? A Pete. A Pete, óbvio. E a dois? Tá fácil. Para, 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 para. A dois você não sabe, linda? Não. Você quer ouvir de novo? Uhum. A dois, dois, três, três, quatro. Muito bem, muito bem. Número um é a Pete e a número dois é quem? Claudinho Bochecha? Claudinho Bochecha. Olha, foi certinho, hein? Número um, será que é a Pete? Pete. Eu vou equalizar você. Aê, a Pete. Muito bem, muito bem. Já vai para a roleta, viu? Já vai para a roleta. A Pete é muito Sky. Eu também gosto dela. E a número dois, será que é o Claudinho Bochecha? Ah, ah, ah. Inimigos. Inimigos da HP, ó. Mas tudo bem. Ela acertou, então já vamos para a roleta muito bem. Ô, Michelle, você quer ganhar o quê? Mil reais. Mil reais. É uma, dois, é três e... Já. Vamos lá. Ah, Gata Marion. Que gracinha. Ótimo, It. Que lindo. Bem, parabéns, viu? Aqui é a Gata Marion. Um cabelo muito bom. É bacia. Então, um beijo. Tchau, tchau. Um beijo, minha linda. Beijo. Badminton. Bom, prepare-se porque agora está chegando o Tom e Jerry. Tá aí, Tom e Jerry. Ah, minha, minha, minha. Eu sei, né, de mim, isso é você. Várias. Aí você sem chance. Muito bom. Bom, além de mil reais, nós temos o jogo da velha. É verdade. Como é que funciona o jogo da velha? Você tem que fazer... Simples, é simples. Como é que é que é? Você tem que fazer assim, ó. Ou assim, ou assim. Ai, eu risquei aqui. Ah, Priscila, não acredito. Eu fiquei limpando isso daqui. Mas tudo bem, é só passar o dia desse saio. Ah, Priscila. Tudo bem, ó, já vai ligando pra gente, tá bom? 4002-89-222-X ou bolinha. A questão é que você, que é muito inteligente, vai conseguir ir a fácil aqui. Que é isso? Isso mesmo. Facinho, facinho. E dá uma olhada no nosso painel também. Futebol, ciclismo, natação. Em quarto lugar, vôlei. Faltam três votinhos pro vôlei ficar completo. Porque tem o vôlei de quadra, gente. É o vôlei de quadra que tá quase completo. Mas tá muito bom. O vôlei de praia é muito legal. Só que entra... Nossa, quando eu jogo vôlei de praia é muito ruim. Tem que arreia na boca. Tem que arreia, muito bem. Vamos lá então agora. Vamos conhecer o primeiro jogador aqui do jogo da velha. Alô? Alô. Quem tá falando? Rafaela. E aí, Rafaela, tudo bom? Tudo. Tem quantos anos? Doze. Oi? Doze. Doze, doze, doze anos. Muito bem, já sabe jogar o jogo da velha. É muito fera, né? Não? Sei. Sabe? É fera ou não? É. É, então tá bom. Você escolhe X ou bolinha? X. X. E lá do nosso painel, escolhe um esporte que você adora. Vôlei. Ah, vôlei. Você já fez aula de vôlei? Não. Não? É muito legal, faz. Não faz. Tem gente que já nasce com talento, Priscila. Não precisa nem fazer aula. Pois é. Você acha que o Ronaldo... E qual altura também, né? Nasceu na escolinha de futebol. Não. Não tem que ficar lá. Tem mais um participante. Quem quer vir pra cá? Muito bem. A fala daqui a pouco eu tô de volta. Espera aí. A gente vai ganhar. Porque você viu que o Júlio até ficou meio mentoto assim. Você viu, né? Segunda ligação. Alô? Alô. Quem fala? Helena. Helena? Tudo bem com você, Helena? Tudo. De onde você fala, Helena? Bahia. Meu Deus, o povo da Bahia tá ligando muito o programa. Hoje, Bahia tá com tudo, hein? Obrigado, Bahia. Ah, maravilha. É chiclete, é asa, é Ivete. Tamo em casa. Oh, oh. Oh, Helena. Qual esporte você escolhe? Qual? Qual? Quê? Desculpa. Quê? Qual esporte você escolhe? Vôlei. Vôlei, vôlei. Falta um votinho pro vôlei ficar completo. E a galera delira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar pela Rafaela. Rafaela, qual cor você escolhe? Laranja. Laranja. Vai ganhar. Eu já sei. Vai lá, Helena. Amarelo. Amarelo. Rafa? Verde. Verde. Presta atenção, Helena. Qual cor você escolhe, Helena? Cinza. Isso mesmo, menina. Vai, Rafa. Atenção. Branco. 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 Não demora, Priscila. Você tava ligeira. Vai lá, Helena. Pode soltar, porque você... Vermelho. Obrigado. Ai, linda. Que amor. Obrigada, tá bom? Dá pra tirar o X? Por favor. Vamos brincar certinho. Vamos ser profissional, Priscila. Por favor, obrigado. É aqui, ó. Ai, Rafaela. Opa, 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 opa. Aqui, beleza. Rafaela, você tava só assim de olho e você, inclusive, errou. Tudo bem, né? Um beijo. Tchau, tchau. Helena. Yes, 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 yes. Ganhamos. Ganhamos. Bom, Helena, você quer ganhar o quê? O que você quer ganhar, Helena? Mil reais. Mil reais. Tá bom. É uma, dois, é três e já. Vem, 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 vem. Por pouco, mas é o I Little Pony, que é uma gracinha. Quem sabe na próxima vem mil bem grande, né? Olha a gracinha. Que bonitinho. Que bem. Beijo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você aí de casa, você. Eu tô falando com você mesmo. Você é menino. Agora troca. Você. Menina. Isso mesmo. Você não pode perder o quê? Essa é a grande pergunta. Dia 12 de outubro tem o quê? Tem a semana especial do Dia das Crianças aqui na SBT. E você não pode perder muitas novidades no Bom Dia, no Caosso Animado e também no Sábado Animado. Então você se prepara a partir do dia 12 de outubro, certo? 12 de outubro, Semana da Criança, tá chegando. Vamos. Só a diversão, né, Priscila? Só a diversão. E a diversão não para aqui também, porque tá chegando o Batemãos Bravos dos Estemidas. Fica aí, hein? Olha o meu cabelo hoje, Priscila. Olha o meu. Olha o meu. O cabelo tá de Jonas Brothers. Vamos, gente. Nós temos São Paulo Cruzeiro e... Botafogo. É Botafogo. Isso mesmo. Olha só a mágica, Priscila. Nossa. Caramba. Meu Deus, não pode. Você gostou, né, Priscila? Agora a mágica, ele vai sumir de novo. Esse daqui é o Playstation 3. Incrível, incrível. O cabelo de Jonas Brothers. Bem, você viu que hoje nós temos aqui em São Paulo, que já liderou a nossa prova e já era. Acabou, pronto, acabou. Olha que coisa linda. Olha. Acabou. 4002-8922, liga pra gente. Vamos lá, quem faz o gol? Alô! Vamos ganhar São Paulo. Alô! Quem tá falando? Wesley. Wesley, aí Wesley, tudo certo? Tudo. Me diz uma coisa. Pra que time você torce? Torce pro Corinthians. Isso, Wesley! É, segundo a vez. E quantos anos você tem? Nove. Nove anos? Menino, ele sempre tem nove anos. Então, tipo, quantos escomandos? Ele já é muito inteligente, né? Desde novinho. Wesley, tudo bem, tá? Isso quer ser esperto. Eu vou continuar o torcendo por você, mas só porque você é muito legal. Não é porque o seu time não, tá bom? E qual time é que você escolhe? Tem São Paulo, Cruzeiro e Botafogo. Botafogo. É, seria melhor você pro Corinthians, ele já é legal, né? Muito bem, então. Então tá bom. Escolha o esporte aí do nosso painel. Vôlei. Vôlei. Você é melhor no futebol ou você é melhor no vôlei? Ih, completou o vôlei! Você é melhor no futebol? É. Ah, é muito bom, então. E a gente vai conhecer o segundo jogador, você completou o vôlei ali no nosso painel. Felicidade. E agora você vai ganhar aqui no Quem Faz o Gol, tá bom? Já volto, hein? É, vôlei completo, tudo, tudo. Ah, alô! Alô! Quem fala? É o Vitor. Vitor, tudo bem com você, Vitor? Tudo. De onde você fala, Vitor? Brasília. Brasília, Distrito Federal. Vitor, quantos anos você tem? Doze. Doze anos. Você pratica algum esporte? Pratico. Que esporte? Vôlei. E eu vi só que vôlei, sobrou vôlei de praia, pode ser? Pode. Então tá bom, vôlei de praia também é bem legal. O esporte come areia. Bom, ô Vitor. Qual time você escolhe? Paulo. São Paulo e Cruzeiro. São Paulo e Cruzeiro. São Paulo. São Paulo. É, ele tinha disso. Vamos lá, vamos começar pelo Wesley. Vai, Wesley, o número. É, oito. Cruzeiro, rô, rô, rô. Vai, Vitor. Doze. Doze. Vai, Wesley. Doze. Doze. Vai, Wesley. Vai, Wesley. Dois. Dois, Wesley. Dois. Dois, Wesley. Dois. Dois. Dois, Wesley. Wesley. Ah, quase. Vai, Vitor. Dois. Dois. Cruzeiro. Dois. Dois. Um beijo. Obrigada pela participação. Tchau. Vitor. Uhul. Vitor, você quer ganhar o quê? Mil reais. Parabéns. Cadê mil reais? Tá marcado. É um, é dois, é três e... Já. Ó, celular. Um celular, alô, alô. Pois não, ó. Vem aqui, vem aqui, meu Deus. Tudo bem, parabéns, Paquinho, seu celular. Um beijo, tá bom? Tá. Bom, e agora preparem se tá chegando o Naruto. Uhul. Uhul. Bom, hein. Você, menina, atenção. Segunda-feira, você... Tem que começar a semana super bem. Vai falar outra coisa. Tem que começar a semana super bem. Começando pelo um... Uma bike. É uma coisa simples, né? E essa bike é legal, hein? Se você já tá cansada da sua bike, que só grita. Porque bike grita, né? Se você tá cansada com a sua bike, trava. E a corrente sai toda hora, Priscila. Eu tinha uma bicicleta assim, era horrível. Pelo amor de Deus. E eu também, Priscila. Aí quando você arrumaça, você já ficou a mão toda de graça. Nossa, toda. Era uma coisa. Nossa, meu Deus do céu. O banco fica saindo assim, ó. Tudo gole o banco. Seu guidão que vira assim, ó. E depois não volta. Ih, sua bicicleta tá igual a minha antigamente. Bom, agora tem uma novinha pra você. Exatamente. É só participar ali, ó, do Rato no Tubo. Que tem o número 1, que é o Tadeu. Número 2, que é o... B-Boy. E aí, pronto. Você ganha a bicicleta. Não, é só o B-Boy. Você ganha a bicicleta, você ganha o Playstation 3, você ganha tudo que você quiser. Você já tá por dentro aqui do programa, você já sabe o que acontece, né? Então, vamos lá. Vamos brincar. Tá chegando o Rato no Tubo. Vamos lá. Muito bem. Alô? 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 Aê! Quem tá falando? Arleson. Quem? Arleson. Fala um pouquinho mais alto. Arleson. Arleson. Muito bem, Arleson. Fala alto, forte, tá bom? Tudo bem? Tudo. Você tem quantos anos? Cinco. Quantos anos? Cinco. Cinco anos, ó. Cinco anos. Você tá preparado mesmo? Você tá preparado? Tô. Porque não dá pra perceber que você tá preparado, porque você tá falando muito baixinho, tá bom? Acorda, Arleson. Nome diferente. Você tá acordado faz tempo, né? Porque já tá tarde. Né? É. Ô, Arleson, você já estuda? Já. Já? Você tá na escolinha, você tá em que série? Tá em que? Tá em que? Tá em que? Tá no prazinho. Tá no prazinho! Que bonitinho! Tá no prazinho, que fofo! Então, olha, boa sorte já que na nossa prova tá bom. A gente tem o número um e o número dois. Qual deles você escolhe? Um ou dois? Dois. Dois. Então tá bom. Daqui a pouco eu tô de volta. O Yudi agora vai falar com mais um jogador da ligação. Alô? 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 Quem fala? Richard. Richard! Tudo bem com você, Richard? Tudo. De onde você fala? São Paulo, em Jaraguá. Jaraguá! Ok! Jaraguá. Aqui perto? Não sei, tem um Jaraguá aqui perto. É, aqui perto. Ô Richard, tá feliz que tá participando do programa? Sim. Tá? Faz tempo que você tenta ligar e não consegue? Faz. É, né? Tem muita gente. Quando eu vou no shopping, todo mundo. E um dia eu fico tentando ligar, só aparece a gravação. Puxa, não foi dessa vez. Tem que ter sorte, né, gente? Eu falo, mas um dia você consegue, né? É o que nós gravamos, deixamos lá gravadinho. Bom, é o seguinte, Richard, você vai ficar com o ratinho número um, ok? Boa sorte, então é um, é dois, é três. E começou o Rato no Tubo, vamos lá. Olha o Arleson ganhando, aí, ai, que lindo. Só mais um, viu? Arleson, parabéns. Lino de atitude. Richard, não foi dessa vez, não, ficou triste. Liga de novo, um abraço, valeu, tchau, tchau. Arleson, parabéns. Mandou bem demais e agora vai mandar mais. Arleson, você quer ganhar o quê? Pode comprar um remoto. Hã? Eu não entendi nada. Pode comprar um remoto. Agora entendi, muito bem. Carrinho de condolinha é moda, então tá bom. É um, é dois, é três e já. Vamos lá. Ó, computador, esse mandou muito agora. Parabéns. Ah, aproveita e segue a gente lá no Twitter, né? Olha só o computador, que legal, isso mesmo. Twitter, Yuditamashiro. É, e o meu é Fri Alcântara só, tá bom? Um beijo pra você. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Bom, preparem isso porque agora está chegando a vida e as aventuras de Juniper Lee. Não saia daí rapidão. Vai ficar o dia todo em casa, nesse friozinho gostoso. Então, ó, pega o computador, entra no site do SBT, fica sabendo o que tá rolando no SBT. Porque Semana da Criança tá chegando também, né, Priscila? Pois é, o SBT tá com uma programação que eu vou te contar, hein? Tá muito bacana. E Semana da Criança vai ser maravilhosa. Ah, e pra quem não sabe, hoje eu vou participar do programa da Ebb junto com a Anaí, que era do Rebeldes, né, Priscila? Era, né? É, a Anaí e também o Restart. Todo mundo conhece a família Restart, né? Então eu vou ficar ligado, ó, o programa da Ebb hoje. Ok? Tô bem. Então beleza, e quem quiser me seguir no Twitter também é iuditamashiro. Ah, pronto. É isso aí, o meu é Fri Alcântara e também tem o do Peixe Peixoto, que tá aqui comigo. Agora do meu lado, né, Peixe Peixoto. Qual que é do Peixe Peixoto? Ah, eu não sei, não sei se é Peixe Peixoto, eu não sei. É o nome dele, né? Mas ele sempre manda, assim, mensagens, então tá bom, agora é sua vez. Eu sei que tem Twitter e não tem Twitter, você pode participar de qualquer jeito, mas tem que acertar o lado da nossa prova, né? Esquerdo ou direito. Tá começando a prova do Peixe, vamos ver quem é o primeiro jogador. Alô? Alô? Quem tá falando? A Thaís. Oi, Thaís, tudo bem, linda? Tudo. E aí, Thaís, você tá preparada? Eu sou, Priscila, eu gosto de mandar um beijo. Claro que pode, pra quem? Quero mandar um beijo pra você e pro Yudi. Obrigado. Pra minha irmã Daniela e pra minha mãe e pro meu pai. Tá ótimo, o beijo tá mandado, muito obrigada pelo beijo e um maior ainda pra você, tá bom, Thaís? Tá bom. Você fala de onde? Fala de São Paulo. Fala de São Paulo, muito bem. Estamos aqui em São Paulo também. Tá muito frio aí? Aqui tá. Aí, aqui, né? Aí. Aí, Priscila, parece que ela tá lá na Bahia. E no frio, no frio, pra acordar é pior ainda, né, Thaís? É. Meu Deus do céu. Mas ó, vamos arrebentar aqui na prova hoje. Esquerdo ou direito? Direito. Direito. Então tá, o Yudi vai conhecer o segundo jogador. É muito rápido. Espera aí, tá bom? Aí. Aí, São Paulo. Bom, alô? Alô? Quem? Fala. Carol. Carol, não ouvi? Carol. Ah, agora sim. Jorge, você fala? Osasco. Osasco. O que? Osasco. Só falta eu perguntar pra ela. Tá frio aí? Osasco é aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Ô, Caroline. Oi. Você gosta de peixe? Gosto. Gosta? Você gosta de comer o peixe ou você gosta de ter o peixe na sua casa, no seu aquário? De ter o peixe na minha casa. Ah, é? Você gosta de comida japonesa também? Peixe cru assim? Não. Não? Não gosta? Nossa, eu gosto bastante, meu. A Pri não come também, né, Pri? Não. Ah, você não é tão bom, meu. Então, é o seguinte, você ficou com o lado esquerdo, tá bom? Então, é um, é dois, é três e já. Olha, eu soltei o peixe, peixou tudo em meio mesmo, você viu? Eu acertei hoje. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Pão, 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 pão. 5, 4, 3, 2, 1... 3, 2, 1, 0! Empatou! 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 Ah, que legal! Pode ver o que acontece isso, né gente? Thaís, Thaís, Priscila, anda lá. Vamos lá, Thaís, vamos usar por você. Seu cabelo ficou style desse corte assim, Priscila. Eu também gostei. Fique marimum. Eu gostei do meu cabelo. Nossa, tá parecendo na cantora lá do Paramore, Priscila, esse cabelo. Bom, Thaís, você quer ganhar o quê? Eu quero ganhar mil reais. Eu quero ganhar mil reais, então você vai ganhar mil reais. É um, é dois, é três, e já! Você ganhou bicicleta, meu Deus! Uma bicicleta! Isso que é sorte, parabéns! Um beijo, tá bom? Tchau, tchau! Beijo, tchau, tchau! Carolina, Carolina, você quer ganhar o quê? Mil reais. É um, é dois, é três, e já! Meu cara! Isso mesmo! Mil reais! Eu sou bom, sou bom pra rodar. É assim que você funciona! Parabéns! Muito bom, hein? Muito bom, gente, aqui, ó. Aê, mil reais! Agora aproveita, viu, Carol? Beijo. Beijo, tchau, tchau! Bom, e agora está chegando, se você quer ver o futuro, as visões da Raven, a gente já volta. Tchau!